E, da baroni lupa, salve ojo 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 Apulele, foi a bomba, aloiau, apulele Apulele, adeus, apulele, adeus, apulele Apulele, adeus, apulele, adeus, apulele, adeus Apulele, foi a bomba, aloiau, apulele Apulele, adeus, apulele, adeus, apulele Foi a bomba, aloiau, apulele Apulele, adeus, apulele Apulele, adeus, apulele Foi a bomba, aloiau, apulele Apulele, adeus, apulele Apulele, adeus, apulele Apulele, adeus, apulele Apulele, adeus, apulele Acurelê, 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 acurelê 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 Acurelê, 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 acurelê Acurelê, 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 acurelê Acurelê, 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 acurelê Acurelê, 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 acurelê Amém. 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 Amém.